Shalom, Parashat Kitawo, um versículo na Parashat, eu vou citar para vocês hoje um pirush, uma explicação do Rabbeinu Haim Benatar, famoso Rabbeinu Haim Benatar, Orahaim Akadosh, que tem seu comentário, entre outros livros que ele tem grandes, tem seu comentário no Rumash, em muitos livros já traz um comentário dele aqui, impresso no Rumash, e sobre o versículo que a Torá nos diz nesta Parashat, capítulo 26, versículo 11, que a Torá diz assim, você se alegrará com toda a bondade, asher natan lecha Hashem ilukecha, que Hashem dará para você, e para a sua casa, você se alegrará, até você, e o Levi, e o Ger, asher, bequilbecha, e o Ger, que mora com você. E o Orahaim Akadosh, ele explica, e diz o seguinte, ele relaciona todos os Pesukim, entre as mitzvot da Torá, e diz assim, como diz o Bala Turim aqui, que a palavra Hatov tem suma 22, que a Torá foi dada com 22 letras, e diz assim, E diz o Orahaim Akadosh a seguinte frase, presta atenção, Se as pessoas sentirem a doçura, e o prazer, que dá o estudo da Torá, vou repetir, se as pessoas sentirem a doçura, e o prazer, que dá o estudo da Torá, As pessoas entravam em uma situação de loucura, e de correr atrás da Torá, Se a pessoa sente o doce da Torá, nem inclusive ouro e prata, nos olhos deles tem valor, porque está com gosto da Torá. Pois o estudo da Torá inclui todas as bondades do mundo. Meus caros amigos, o estudo da Torá não somente é uma mitzvah, não somente é o que mantém o povo com energia, não somente é o que mantém o povo, certo? Apesar das adversidades que durante todas as relações da Torá, é que manteve o povo vivo, não somente isto, sino que o prazer que a pessoa tem no olá, mas é aqui na Terra, com o estudo da Torá, é uma coisa mais doce, diz o Orahaim Akadosh, que inclusive a pessoa tem ouro e prata. E então, quem não quer isto? Quem não gostaria disto? Tem que trabalhar um pouco apenas, um pouco. A pessoa se esforçar, no começo é um pouco difícil, mas uma vez que a pessoa toma o gosto da Torá, ele não consegue se afastar dela. O que é melhor? E todos os grandes, não grandes, grandes e pequenos, quando tem algum problema, e tem um problema adversário, tem uma situação negativa, por que os hajamim sempre estão com essa vitalidade? Por que aquelas pessoas que estudam Torá, eles estão com vitalidade, porque não tem problemas no dia a dia? Claro que eles têm. E às vezes carregam os problemas dos outros. De onde tem essa força? De onde tem essa energia? Do estudo da Torá. A pessoa tem que ser... A única coisa que provoca a pessoa sossego, e prazer, e doçura, é o estudo da Torá. E quanto mais a pessoa estuda, mais a pessoa sente. E isso está incluso na bênção que a Torá dá nesta praxa desta semana. Vesamakhtá bejolatov, diz Hashem. E você se alegrará e contentará com toda a bondade, diz Orachá e Makadosh. Se refere sobre o estudo da Torá. Que Hashem nos deu o mérito de sentir esse gosto, de sentir essa atração pela Torá, e assim a pessoa vai viver. Olá, Mazé! Vai viver aqui neste mundo. Não, a pessoa chega aos 50, 60, terminou, já está meio se aposentando, e a única coisa que ele pensa que vai fazer no dia seguinte, quando acordar, imagina uma pessoa que tem e sente o gosto da Torá, e ele estuda, e vai de um shiur, e escuta um shiur, e outro, e outro, e outro. Tinha uma pessoa, agora veio na minha cabeça, tinha uma pessoa que morava aqui, falecido já, um senhor de idade. E ele, nos últimos anos de vida dele, ele se aproximou. E ele sabia francês, e ele tinha um problema visual, vista, da vista, não conseguia ler de perto. E ele escutou, ele escutava, sentava o dia inteiro, e só escutava áudios de Torá o dia inteiro. Ele entendia francês, escutou todos os rabanim da França, principalmente o Rafsi Truc, que era conhecido, e ele escutou e sabia as fitas de cor, e a única coisa que ele fazia era comentar sobre esse shiurim, que ele ouvia, ele via e falava, e comentava, e discutia, assim, vinha diariamente aqui na sinagoga. isso deu para ele certeza, inclusive depois que faleceu a esposa, teve algum sangue sozinho, e dava o sentido da vida dele, o sentido da vida ao estudo da Torá. Mas não tem que esperar quando a pessoa se aposenta, porque lá, quando a pessoa se aposenta, é muito limitado o que ele pode estudar se ele não estuda durante a vida. A pessoa tem que dedicar a estudar durante a sua vida, e à medida que passam os anos e sobra o tempo, dedicar mais tempo à Torá, e o prazer de vida, e o prazer de viver, o prazer de viver, saber que no dia seguinte eu acordo e eu faço o que? Estudo a Torá. Que melhor? Isto que está dizendo agora, Reema Kadosh, a pessoa saberia, sentiria o doce da Torá, então correria atrás. Mais valioso, inclusive, que prata e ouro. Shabbat Shalom.